Que bom estar aqui gente Eu sou muito feliz por ter sido convidado Para um evento tão especial como esse E quero agradecer aqui o carinho de vocês Muito obrigado por vocês estarem me abraçando aqui em Recife Que Deus os abençoe rica e poderosamente Quero agradecer o carinho da irmã Fátima que está ali Irmã Osana que vai estar nas minhas orações Aleluia Enfim, missionária Michele, obrigado Obrigado mesmo, de coração Estar aqui com Mariana é bom demais Essa mulher de Deus, ungida de Deus Que tem um grande trabalho lá no Rio de Janeiro também Ei, olha para quem está do seu lado, mas é para olhar Indica para essa pessoa E aí irmão, questiona ou adora? Adorar quando tudo está do jeito que você quer é muito fácil Eu quero ver você adorar quando as coisas não estão indo bem na sua vida Ei, essa luta que você está passando É Deus te provando Ele quer ver como vai ser a sua atitude no meio desse vento, dessa luta e dessa prova Eu te convido a adorar o Senhor Jesus comigo aqui nesse louvor agora Pergunto para você, questiona ou adora? Adora! Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Me peguei perguntando O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos Fazer o seu querer Fazer o que lhe apraz Sem dar explicação Conhecer o teu sentimento E avaliar sua reação E se Ele não quiser Fazer o vento cessar E se Ele não quiser O mar acalmar Te levar para o deserto Te levar para o deserto E te deixar só E no meio da diversidade E no meio da diversidade O que é que você faz? Vier te afrontar O que é que você faz? Que se honra ou adora? Glória a Deus Aleluia Que se honra ou adora? Se Ele nada fizer Me mostre a sua fé Que se honra ou adora? 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 Se Ele nada fizer E mostra a sua fé Ele questiona ou adora E se ele não quiser Trazer o vento cessar E se ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te testar A voz de um adorador E se ele não quiser Matar a faraó Te levar para o deserto E te deixar só E no meio da diversidade O exército inimigo Que é te afrontar O que é que você faz Questiona ou adora Questiona ou adora Amora Se ele nada fizer E mostra a sua fé Questiona ou adora Amora Questiona ou adora Questiona ou adora Amora Amora Se ele nada fizer E mostra a sua fé Questiona ou adora Amora Nós vivemos um contexto Onde tudo sempre tem que dar certo Oh Deus faz Oh Deus faz Mas quando isso não acontece Nos decepcionamos Nos frustramos Achamos que Deus nos esqueceu Que Deus nos abandonou Mas na verdade Ele só quer ver Se nós somos verdadeiros adoradores Aonde estão os adoradores fiéis Jogue a mão para o outro E diga para ele Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Aniversário da rádio evangélica Afiel Adoradores Daqueles que eu adoro Em espírito e em verdade Daqueles que estão sofrendo Que eram pra cá pra adorar a Ele Levante a tua mão direita E diga pra Ele Eu prefiro adorar Eu quero ouvir você, vai Eu prefiro adorar Se Ele nada fizer Se Ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Diga isso com a sua alma Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se Ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Você pode levantar a tua mão pra dar glória a Deus Vai dando glória, vai dando glória Eu quero ouvir o teu barulho de adoração, vai Igreja da igreja Igreja Estrela Igreja é de vocês Então aqui está a igreja do Senhor Jesus Igreja da igreja Eu prefiro adorar Eu na thickra Eu vou ouvir você O meu Deus Ai 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 amoração O meu Deus